Amigo Amando as criaturas Roubando corações E o dia Quando os cabelos brancos Aparecerem tantos Que não os possa esconder Recorda e vive Da saudade Da tua mocidade Recordar é viver Eu recorde nós ainda As douradas e pintas Que não possa esquecer Chora Minha mocidade Que as luzes da saudade Clareiam pra eu ver Eu tive um belo passado Embora tenha pecado Pra viver boas ações E hoje Abatido pela idade O meu conforto é saudade Vivo de recordações Música 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 Amigos A vida é fantasia Música 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 Música